Esse carro transportava uma família na BR-153, na cidade de Uruaçu, quando tentou ultrapassar pela terceira faixa. Outro veículo, ainda não identificado, entrou na mesma faixa. Eles bateram levemente, porém o carro preto perdeu o controle, rodou, invadiu a pista contrária onde descia o caminhão. Os veículos se chocaram violentamente. Se comparado este Natal ao do ano passado, esse ano aconteceram menos acidentes, consequentemente com menos feridos. Porém, o número de mortes continua o mesmo. Quatro mortes acontecendo todas na mesma rodovia, BR-153. Primeiro caso, colisão envolvendo três veículos em Morrinhos, uma morte. E outras três mortes acontecendo próximo a Uruaçu, onde uma meriva bateu de frente com uma carreta e três mortes. Câmeras de segurança na BR-153 registraram infrações graves, como ultrapassagens e algumas tentativas perigosas. Na BR-060, em Rio Verde, no perímetro urbano, onde a velocidade máxima é de 80 km por hora, um carro passou a 154 km por hora. Também foram registrados veículos a 158, 161 e até a 162 km por hora. Em Jaraguá, na BR-153, um homem foi preso em flagrante. Ele estava dirigindo bêbado e sem habilitação. Na BR-060, em Abadiânia, foi registrado um capotamento, sem vítima. O motorista também estava embriagado, com o teor alcoólico em 0,47, acima de 0,34 decigramas de álcool por litro de sangue, que é o permitido. Em todo o estado, entre os dias 23 e 25 de dezembro, foram registrados um total de quase 3 mil infrações, entre elas 46 acidentes com 49 feridos e 4 mortes. Ainda nesses dois dias, a polícia multou 13 motoristas por embriaguez e 156 que faziam ultrapassagens não permitidas. A PRF alerta quem pretende pegar a estrada para comemorar o Réveillon no próximo final de semana. A expectativa é que as pessoas que buscam os balneários, os pontos turísticos, façam diferente dos anos anteriores. Normalmente, os três últimos dias do ano são catastróficos, exatamente por conta dessa euforia das pessoas em querer passar o ano em determinados locais e convidados pela bebida alcoólica passam a ter um comportamento não adequado. Obrigado. Obrigado.